Oi, eu sou o Cleber Caramelo, tô aqui no Campeonato Brasileiro, segunda fase em Ribeirão Preto e FPB. Muscular Development Brasil, um dos coaches dos coaches, top 10 brasileiro dos coaches, Marcelo Braz. Marcelo, tem que falar bem, cara, eu gosto de você. Tá no corte ainda? Tem um piano aí, tem um teclado aí. É, mostra pra nós. Olha, o cara tá... Marcelo, não, fala pra mim uma coisa. Quero saber de você quantos atletas você tá preparando. Eu sei que você tá se preparando também, subiu lá, Men's Fizik e tal, mas eu quero saber quantos atletas você tá preparando hoje. Não só presencial, mas também online. Joia. Hoje, presencial, nós temos duas atletas, né, que acabaram de subir no palco, estão classificadas pra final, que é a Andressa e a Cíntia, as atuais campeãs paulistas. Isso, ela foi a campeã overall do estreante e a Cíntia foi a campeã paulista agora, né, e elas estão aqui. Fora elas, nós temos mais oito atletas, pretendemos colocar dessas oito, seis no Mr. Santos, no final do ano. E online? Então, a online aí a gente tem bastante, aí nós acompanhamos, hoje eu tô no Brasil com seis atletas, seis atletas online. E fora do Brasil tem gente? E fora do Brasil a gente tem. Tem uma Patrícia de Dubai, né, nós colocamos a X-Lene, colocamos a X-Lene na IMBA, que é a Federação de Bodybuilding Natural, lá na Austrália. Andei te vendo umas fotos. Isso, a X-Lene ganhou lá na Austrália, foi bem legal, foi todo um trabalho online, né, embora ela tenha vindo aqui uma vez, nesse período, mas foi todo um trabalho online, onde ela realizou a coreografia da Kátia, lá. A coreografia que a Kátia realizou no Brasileiro, aqui no Brasil, ela realizou lá na Austrália e levou o prêmio de melhor coreografia lá na Austrália. Marcelão, fala pra mim uma coisa. Lá em São Paulo, você presencial, com seus alunos de personal, não só os atletas, você tá atendendo eles em qual academia? Em São Paulo, eu atendo as atletas na Academia First, no bairro dos Jardins, na Rua Consolação. Isso, é uma cópia, a academia. Isso, eu tô lá há algum tempo já, a gente tá lá desde 2009, né, desde 2008, acompanhando as atletas. Esse ano que a gente tá em período integral lá, o dia todo, eu e a Kátia, né, aos sábados a gente atende o pessoal do interior, e durante a semana a gente atende o pessoal da capital. Bem, curtiu aqui... Quem é que tá de parceria com você? Academia, loja de suplemento, marca de suplemento, eu não vi mais, mas tem uma marca de... Você tá também fazendo algumas palestras, tem uma marca de equipamento, é isso? Fala aí, fala aí, conta pra gente. Isso, hoje em dia, né, há físicos que dão um suporte pra gente, né, eu tô, fechei com eles algumas palestras, vamos tá agora no mês de setembro no Mato Grosso, fazendo uma palestra pra eles, em relação a treinamento feminino, treinamento de competição, treinamento de bem-estar, algumas mulheres mais velhas, nós vamos mostrar alguns trabalhos que a gente faz também com o pessoal um pouco mais velho. Além da First, da Físicos, temos a First Academia, né, que isenta nossos atletas de pagarem a academia com patrocínio, e temos também, algumas das nossas atletas são patrocinadas, a Andressa pela Probiótica, a Cintia pela Performance, né? Você não tá fechado com nenhuma marca agora? Com marca de suplemento, eu não estou... Agora não, tá esperando proposta ou... Isso, aguardo propostas, e estou estudando algumas já, e com marca de suplemento não tô fechado com nenhuma. Eu tenho o apoio, né, do Soul, é um restaurante com comidas direcionadas a atletas, ele fica dentro... O Soul fica na Academia First, no... Isso, dentro da Academia First, proprietário é o Murilo Amaral, isso. Ele vende desde congelados até a dieta completa de cada atleta, é só levar lá a dieta, que ele faz tudinho... Entrega. ...no peso, entrega nas embalagens separadas, tudo certinho. Então, o Soul, que dá o suporte pra gente, a First, né, a Físicos e a loja de suplemento da First Nutrition. Ah, que é lá também. Que é lá também, que é do John, o John que dá uma força pra gente. Fora esse, nós temos o apoio, né, que é da Fit Center, que é uma loja que fica em São José dos Campos, uma loja que fica na Avenida Andrômeta, em São José dos Campos, é a Fit Center, uma loja de suplemento. E temos o apoio do Felipe, que é o dono também de uma loja da Your Body, que fica na Rua Consolação. Isso, ele faz todo um preço especial. Genro do Negrão, que era sócio da Probiótica. Isso, isso, é ele mesmo. Então, ele dá todo um apoio com preços muito diferenciados pra nossas atletas. É isso. Então, a gente tem o apoio de todo esse pessoal, né, por isso que o negócio gira bem bacana. Hoje em dia, nós estamos bacanas em termos de custos, em termos de refeições pras atletas, nós estamos com um respaldo bem legal desse pessoal. Beleza, vou perguntar mais uma coisa. Você fica aí. Opa, estão me derrubando aqui. Calma. Aí não vai, né, irmão? Peraí, peraí, vou falar assim, ó. Produção, produção, cadê você? Olha lá. Marcelão, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Aonde o pessoal te encontra nas redes sociais pra poder fazer consultoria online com você. Eu quero saber o teu e-mail. Eu quero saber o teu Instagram, o teu Facebook. Certo. Então, o meu e-mail, pode mandar no e-mail da nossa equipe, que é treinamento de resultado, tudo junto, arroba.bol.com.br. Isso, você mandando lá, a gente manda todas as informações sobre consultorias e aulas particulares. No Facebook, tá lá como Marcelo Brás Rosa, né? Brás com Z, pessoal. Isso, Brás com Z. E no Instagram, tá como prof.marcelobrás. Lá eu divulgo mais, é uma divulgação das alunas no meu Instagram. Eu divulgo todas as alunas que tá com a gente, sendo atleta ou não. Eu sou o Cléber Caramelo, campeonato brasileiro, segunda fase, Ribeirão Preto, em São Paulo. E FBB, Muscular Development Brasil, quase que a nossa barraca caiu aqui. Marcelo Brás, arrebentando. Beijo pra todo mundo. Beijo, tchau. Obrigado. Beijo.